Motoristas precisam ter paciência para passar na rua Conde Porto Alegre, no bairro do IAPI, aqui em Salvador. A quantidade de buracos tem causado muitos transtornos e quem mostra a situação para a gente agora é a repórter Lícia Fontenelle, toda linda, brilhando no telão do QVP, com talento na informação. Agora a situação da rua está muito feia, viu, dona Lícia? Bom dia para você. Oi, Casimiro, muito bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o programa QVP. É situação complicada, viu, Casé? Olha aqui, já vou começar mostrando o problema e de pertinho, viu? Porque a gente está bem próximo aqui a esse buraco que você já percebeu aqui que está tomando praticamente a metade da via. A gente está na rua Conde de Porto Alegre, é uma das vias principais aqui do bairro do IAPI, ligação aqui de muitas localidades. Ou seja, por aqui a movimentação é muito grande. Esse horário já está chegando, o horário de pico, aí a gente já sabe que o trânsito começa a pegar por aqui, porque muita gente circulando por aqui com esse buraco aqui, né, quase um cratero aqui no meio da rua, as pessoas ficam impedidas. É difícil para o motorista passar de um lado para o outro. O pessoal que mora aqui perto é que fica aí tentando organizar, ó, morador aqui, ali do lado, Robson, ó, tentando organizar o trânsito, porque não tem a gente da Transalvador, são os moradores que estão tentando organizar esse trânsito, porque aqui a gente está falando de uma via de mão dupla, ou seja, tem carro indo, tem carro voltando, ônibus passando também a todo instante, e aí a gente sabe que a situação dessa cratera que a gente está mostrando aí só vai piorando. Situação que é antiga aqui, segundo os moradores. Vou conversar com o Valmar, que vai explicar para a gente um pouquinho dessa história aqui. Valmar, você disse que inclusive já chegou a cair em um dos buracos, né, porque esse não é o primeiro aqui da via, outros buracos também já, a gente já flagrou aqui, né, outros buracos por aqui, e você, em um deles, acabou caindo. Sim, boa tarde, Lícia, boa tarde, Casimiro. Boa tarde. Esse problema já dura mais de um mês, eu fiz o vídeo denunciando, e é uma situação que toma toda essa via aqui, ela está comprometida, o asfalto está cedendo, tem locais que estão afundando, e eu caí com a moto, o pneu dianteiro, e acabou estourando o amortecedor, a bengala, e eu estou no prejuízo. E outros moradores aqui, os comerciantes, estão pedindo socorro, porque você está aqui, está sentindo um mau cheiro, está vendo o risco, teve um rapaz aqui que acabou de, quase caiu dentro do buraco, teve ontem um acidente, um rapaz caiu também com a moto, e a gente liga para a prefeitura, a prefeitura diz que é com a embasa, a gente liga para a embasa, a embasa diz que é com a prefeitura, e ninguém resolve o problema. Na semana passada, eles tentaram tapar o buraco aqui só com asfalto, por conta de uma inauguração da praça que ocorreu aqui no Largo do Tamarineiro, e o prefeito se fez presente aqui, então eles queriam tapar esses buracos. Se a câmera pegar ali mais à frente, tem um buraco que eles taparam que já está cedendo, porque o problema é nas manilhas de esgoto, eles têm que quebrar tudo, provavelmente tem vazamentos em todo esse trajeto, e precisa ser tratado de forma interna, e não só com asfalto. Vou te interromper aqui um pouquinho, porque acabou de chegar aqui o rapaz que estava passando, agora há pouco, a gente estava aqui antes de entrar ao vivo, e ele não viu, não percebeu que tinha um buraco tão grande aqui, e aí quando ele chegou próximo, foi que já se deparou, você quase caiu aí, meu amigo, a gente estava aqui do lado, viu toda a situação, complicado, né? Bastante, isso aí já tem um certo tempo, a gente espera os poderes aí chegar para tomar a providência, mas não toma, estou com a perna doendo aqui, que não vi, a moto foi virando, tive que controlar a moto para não cair dentro do buraco, muito difícil, viu? Certo, então, muito obrigada pelo depoimento aí, o pessoal então pedindo solução para esse problema, moradores, vou mostrar rapidinho, moradores aqui também passando por situação complicada, a casa desse senhor aqui, o Wellington, já está aparecendo inclusive rachaduras, é claro que todo mundo fica preocupado com essa situação, ninguém sabe como é que está por debaixo, se aqui por cima a gente já está vendo que o estrago está grande, como é que está então por debaixo aí desse asfalto? Então, esse é o motivo maior ainda de preocupação de quem passa e de quem mora também por aqui, viu, Casimiro? A gente volta com você. Obrigado, Ulícia. Que a situação seja resolvida o mais rápido possível, hein? Como dizem os moradores aí da região, esse problema existe há um certo tempo. Então, Bruno Reis, a prefeitura foi citada aí, eu espero que algo seja feito para resolver essa situação. Então...